Eu nunca vi tanta narrativa canalha, mentirosa, que o PT e a turma da esquerda estão fazendo com o governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema dá uma entrevista explicando o consórcio, o grupo que foi formado pelas governadoras das regiões do sul e do sudeste. Agora, o que faz o PT, incluindo alguns líderes desinformados que não leram a notícia? A fala preconceituosa, nojenta, de um homem público que deveria falar do Brasil e não falar mal do norte e do nordeste. Declarações xenofóbicas do governador Romeu Zema. É chamá-lo de xenófobo, é chamá-lo de separatista. E aí vem o ministro da justiça falar que é traidor da pátria e um monte de absurdo digno de quem não leu a reportagem. Porque eu desafio aqui, desafio qualquer parlamentar, qualquer ministro a achar qualquer coisa que mostre que o nosso governador, o melhor governador do Brasil, aquele que tirou Minas Gerais das trevas. Estão querendo denigrir a imagem do governador Romeu Zema por motivos eleitoreiros, torpes, sujos, num jogo de vale tudo que a gente já conhece. E o que o governador Romeu Zema falou na sua entrevista? Uma coisa super legítima. Que os estados do sul e do sudeste, que representam 56% da população e que representam 70% da economia do país, estão buscando participar das decisões, estão buscando protagonismo político, que é super legítimo. Afinal de contas, existe o consórcio do nordeste que foi criado em 2019. Por que que está criando essa narrativa horrorosa? Ninguém foi lá falar que o consórcio do nordeste era contra os estados do sul. Então a gente percebe que é uma tentativa armada, suja, torpe e indigna de colocar lama em cima de quem funciona. Não, não.